Vídeo de hoje do canal do Nicola, te conta qual a chance de Thiago Maia virar reforço no São Paulo e fala também sobre o salário gigante a que terá direito Tite como técnico do Flamengo. Te atualizo ainda sobre Everton Ribeiro no Cruzeiro, a Raposa demonstra interesse oficial na contratação do jogador. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora, pra não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Quero contar que Gabigol foi multado em quase 100 mil reais pela Comembol por ter falado roubo muito grande depois da eliminação do Flamengo para o Olímpia na Libertadores da América. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro no Cruzeiro. Essa especulação já existe há algumas semanas, mas na manhã dessa quarta-feira conversei com uma pessoa muito próxima ao Ronaldo, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e essa pessoa admitiu que o Cruzeiro já abriu negociações. Calma. Negociações em estágio inicial, uma primeira conversa, primeira rodada de negociações, pra tentar entender quais as pretensões do Everton Ribeiro. O Cruzeiro ouviu dessa pessoa que trabalha pro Everton que ainda não estão esgotadas as tratativas com o Flamengo. O Flamengo fez uma sinalização de prorrogação por apenas um ano de contrato e com redução salarial, algo que o Everton Ribeiro não gostou. Mas a esperança do Everton de que com a mudança do técnico e a chegada do Tite, ele possa ter um contrato melhor. Diante da possibilidade desse contrato se manter, aí sim o Everton Ribeiro vai ao mercado e o Cruzeiro é sim uma possibilidade. Atleta que passou muito bem pela Raposa entre 2013 e 2014, números excelentes, 108 jogos, 23 gols. Seria a cereja do bolo do Cruzeiro pra próxima temporada e o Ronaldo tá disposto a abrir os cofres, como fez em relação ao Matheus Pereira, contratado nessa temporada por empréstimo. São Paulo e Corinthians são outros interessados no Everton Ribeiro. A tendência, inclusive, é que outros clubes brasileiros entrem nessa disputa, jogador de 34 anos de idade. Quero falar pra vocês agora sobre o salário de Tite, que ainda não foi anunciado como o novo técnico do Flamengo, mas tem tudo bem encaminhado. O Tite desembarcou na noite dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Ele havia passado uns dias em Porto Alegre, ao lado da família, e voltou ao Rio de Janeiro pra fechar as negociações com o Flamengo. Vale a lembrança de que o Tite está morando no Rio de Janeiro. Ele se mudou pra lá desde que passou a ser treinador da seleção brasileira. O Flamengo está disposto a pagar algo na casa de 2 milhões e meio de reais por mês pra contratar o Tite. Vai ser o maior salário já pago pelo Flamengo pra qualquer funcionário nunca, nem jogador, nem técnico, ganharam tanto. Só pra lembrar, Vitor Pereira e Jorge São Paulo, os treinadores do Flamengo nessa temporada, ganhavam na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem o JJ, nos tempos raros, conseguiu superar esses 2 milhões por mês. Aí só mais uma observação importante. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite embolsava 1 milhão e 600 mil. Ou seja, se tudo der certo, e a tendência é que o acordo seja selado nas próximas horas, o Tite vai ter um aumento considerável em relação aos vencimentos enquanto técnico da seleção. Embora, como treinador da seleção, ele tinha enorme procura do mercado publicitário, com várias propagandas comerciais, entre outras coisas, que certamente faziam com que os vencimentos dele superassem os 2 milhões e meio de reais. Só pra completar, Tite tem excelente relação com parte do elenco, já convocou 11 jogadores durante o período como técnico pra seleção brasileira. A ideia do Flamengo e do Tite é que esse contrato seja assinado até dezembro de 2024. Antes, obviamente, o Flamengo vai precisar demitir Jorge Sampoli, que comandou o treino nessa terça-feira, mas vive as últimas horas à frente do clube. Ah, só mais um detalhezinho pra não ficar a dúvida. Com esses 2 milhões e meio de reais, o Tite passa a ser o segundo técnico mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás de Abel Ferreira, do Palmeiras, que ganha 2 milhões e 800 mil mensais. Quero fechar o vídeo pra falar sobre Thiago Maia, volante do FLA, como possível reforço do São Paulo. Tricolor vai às compras pra 2024, pretende trazer pelo menos 4 jogadores importantes. A ideia é ter um time ainda mais forte pra Libertadores da América. E o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo pela Jovem Pan, contou que o Thiago Maia interessa ao Tricolor, é um pedido do Dorival Júnior. Dorival e Thiago trabalharam juntos no Santos, temporadas 2014 e 2015, e depois no Flamengo. De fato, o Dorival adora o Thiago Maia. E conversei antes de gravar esse vídeo com a pessoa do staff do Thiago e senti uma disposição em que o negócio aconteça, mas não nesse momento. Thiago quer entender um pouquinho de como é que vai funcionar o Flamengo daqui pra frente, quais serão os planos do Tite, o que pensa a diretoria pra próxima temporada, vale a lembrança de que coisa de um mês atrás o Albilau, a pedido do Jorge Jesus, tentou comprar o Thiago Maia do FLA, chegou a oferecer 4 milhões de euros, mas o Flamengo recusou a oferta. E é diante desse cenário, de uma proposta de 4 milhões de euros recusada, que eu acho difícil que essa negociação entre Thiago Maia e São Paulo avance. Não imagino que o Tricolor vá desembolsar cifras semelhantes por um atleta de 26 anos de idade. A tendência especialmente pra esse setor de volante é de que o São Paulo procure soluções mais baratas. De qualquer forma, é um nome que agrada ao Dorival Júnior, é um nome que faz parte dos planos do São Paulo, não é a primeira vez que o Thiago Maia tem seu nome envolvido no Tricolor. O Flamengo desembolsou pra comprar o do Lille 25 milhões de reais, essa grana referente a 50% dos direitos econômicos. São Paulo que ainda sonha com Bruno Henrique e Everton Ribeiro, além de outras possibilidades. O Eric é o único reforço já garantido pra 2024. Atacante que vive, voltou a viver o bom momento com a camisa do Ceará e já assinou o pré-contrato com o Tricolor. E você, curtiu as notícias? Deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça de repercutir e compartilhar os nossos vídeos. Só pra arrematar, tem mais vídeo à tarde. Não se tem chance de o Bandeira voltar a ser presidente no ano que vem. E se o Tite já fechou, eu vou falar sobre o Tite. Deixa eu só mandar uma mensagem pro Bandeira. Bandeira, boa noite. Tudo em ordem por aí? Tem alguma de você concorrer à presidência do Flamengo no ano que vem? Você toparia? Vamos ver o que Eduardo Bandeira de Mello nos fala sobre o tema, tá? O Kim Moura com o like número 5 e as coisas do Mengão acalmaram. Kim, tá tudo bem esquisito no Flamengo hoje. É a apresentação do elenco. E Jorge Sampaoli comandou o treino, mesmo sabendo que o Sampaoli não fica pro restante da temporada. O que eu sei é que o Flamengo quer contratar o Tite primeiro. Quer ter tudo certo com o Tite. Pra depois anunciar a demissão do Sampaoli. A ideia é não precisar contar com o técnico interino ou algo do gênero, tá? O impasse torna a permanência de Bruno Henrique no Flamengo muito difícil. A permanência de Bruno Henrique no Flamengo em 2024 está mais ameaçada do que muitos acreditam. O impasse em três partes é grande. E a continuidade do jogador no Clube Carioca depende de um acordo hoje distante. Informou aí o Mauro César. E vocês acham que Bruno Henrique vai permanecer no Flamengo para 2024? Você acha que o Flamengo tá enrolando o jogador? Acho que o Flamengo deveria renovar com ele? E sobre a questão do Tite estar fechado com o Flamengo, vocês acharam uma boa contratação? O técnico vai ganhar muito dinheiro. Papo de dois milhões por mês. Dois milhões e duzentos por mês. Muita grana. Eu preferiria Jorge Jesus, como disse, e bato na mesma tecla. Eu preferiria Jorge Jesus no comando do Mengão. E você, o que você preferiria? Deixa no comentário a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu like, tá? Comenta o que você quiser. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações para receber os vídeos assim que a gente postar, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço no teu coração. Até lá. Tchau, tchau.